Perseverança e coragem, né? Que são dois elementos importantes que fazem com que a gente se destaque ou a gente ganhe o nosso espaço. Eu acho que muita gente desiste com muita facilidade, dos cachorros principalmente, né? A gente vê o início do processo ser conturbado, ser difícil pra muita gente e a gente acaba vendo as pessoas se perdendo um pouco, né? Nesse processo e acreditando que é tudo muito simples e as pessoas acham que elas não precisam de fato perseverar pra ter o resultado que elas querem. As pessoas desistem da caixa por causa da primeira experiência ruim, as pessoas desistem da prong pela primeira experiência ruim, As pessoas desistem do colo eletrônico pela primeira experiência ruim. E quando eu digo ruim é que você teve que lidar de frente com o obstáculo que a ferramenta tá ali justamente pra te ajudar. E porque você teve que colocar ela em ação, ou seja, se você teve que acionar a ferramenta a seu favor, eu teve que lidar com a situação um pouco mais difícil. Ah, então não adianta mais, né? Esse imediatismo e essa constante vontade, né? De estar sempre em contato com a próxima novidade, a próxima coisa, faz com que as pessoas não parem, não reflitam e não pensem no que elas realmente precisam fazer pra construir alguma coisa. Não é à toa que não se constrói mais nada, né? Então, eu quero dar os parabéns a todos vocês que são perseverantes, todos vocês que têm coragem, que não se deixam abater, independente do que tá acontecendo ao redor. E é nesses momentos de maior estresse, de maior dificuldade, é onde vocês viram as grandes estrelas e vocês performam melhor. Pra todos vocês que essa carapuça caiu, serviu, vocês estão de parabéns. Pra quem não tá nessa categoria ainda, nunca é tarde, cara. Levante e faça agora. Pare de ser a pessoa que tá na plateia só aplaudindo e ocupe seu lugar no palco, que ele tá te esperando.